Eu tinha que oferecer um cronômetro, entendeu? Porque eu perco toda hora o tempo da propaganda. Bom, temos aqui hoje esta super máquina, super, hiper, mega máquina de recebimento de vendas para o seu estabelecimento. E para você também, que é profissional autônomo, você pode estar adquirindo esta máquina do Mercado Pago para receber as suas vendas. Não esquece o negócio de cartão, de caderno, de fiável, aquilo ali, aquilo não existe. Se você quer perder dinheiro, tenha o seu caderno de fiável, tenha o seu fichário, essa coisa antiga. Modernize-se, modernize-se, esteja atualizado. Eu vou explicar porque esta máquina, ela pode melhorar os rendimentos da sua loja ou da sua ocupação. Ela é uma máquina que aceita todos os cartões de crédito, inclusive o Elo, que a minha máquina da minha loja não funciona, entendeu? Eu não aceito, mas esta máquina aqui, que é uma máquina que não está aqui na caixa, olha que maravilha. A gente vai fazer a propaganda da máquina e a máquina não está aqui. É uma máquina, ela parece um celular, tem um tecladinho aqui, muito bom. Você pode enxergar todas as teclas. As cores anula, né, do vermelho. As cores verdes, só tem uma cor, né? E acerta. Hipercard, Dynaclub, American Express, Elo, Visa e Mastercard. E os cartões do mercado bíblico, eu achei que era o Sodex. Tinha que ter uma colinha aqui atrás, assim, eu vou lendo aqui, né? Tinha que ter uma colinha aqui atrás, assim, eu vou lendo 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 aqui atrás, assim, eu vou